Esses aqui estão soltos, cara. Pau, 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 pau! A família é lá, quem? É a primeira vez que vem, 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 vem! Só hora, meus amigos. O Paulão tá esperando liberar as horas aqui. Tem que ficar 10 horas parado. Aí renova mais 11 e dirigida. Pau na máquina! Acompanha com nós aí, meus amigos. Paulão tá indo pra Los Angeles. Rapaz, vocês verem? Esses rodas usadas de trem, cara, que eu tô levando. Aqui não pode dormir. Aqui já encostou outra, aqui tinha outra. Já saiu, aqui tinha outra. A galera vai dormindo onde consegue encostar uma vaguinha aí pra não atrapalhar ninguém. Ali, ó. Os caras deixaram umas carretas, deixou três carretas ali também que não pode. Tá vendo? Agora já tá ficando vazio, já são 7 horas da manhã. E eu tô fazendo um café ali, vou no banheiro, né, cara? Vou no banheiro ali. Ó esse camarada aí tá levando. Olha a carga desse irmão caminhoneiro, cara. Não, olha aí. Deixa nos comentários. Ai do céu. Que carguinha filé, hein? Pô, não tem 3 mil quilos ali, cara. Se eu fosse ele, eu já caçava um negocinho pra jogar junto, né? Mas vamos cuidar do meu aqui, né, cara? Esse irmão caminhoneiro, ele tá levando... Não sei o que que é isso aí também, cara. Tá vendo? Pra indústria. Deixa eu falar do meu, né? Deixa eu mostrar a roda de trem que eu tô levando aqui. Eu tô agora no estado do Cunsters. Brunão, coloca aí pra nós, fazendo um favor, Bruno. Eu saí do Alabama, indo pra Califórnia e agora eu tô no Cunsters. Que eu falei no vídeo de ontem, pra quem não viu, eu vou dar uma consertada aqui. Os 4 primeiros eu mandei correntes lá no eixo, lá segurando, né? Segurando pra cá, ó. Tá vendo? Aqui eu seguro pra cá as 4, 5. Tem a outra lá no pau, lá. 5. E lá atrás eu coloquei 4 segurando pra cá. Tá entendendo? Pra prensar no meio. Vai vendo. Aí no meio, que é o meio da carreta aqui, ó. Esse é o pino do meio, né? O eixo. Aí eu coloquei uma corrente aqui. Tá? Agora o que que eu quero falar pra vocês? Esses aqui tão soltos, cara. Esse aqui você erguei com a mão ali, o bicho sai. Quero ver se erguei, né? Eles só tem um solto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito eixos soltos. O que que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou no banheiro, né? Que eu tô querendo no banheiro. Tá bom? Olha aí. Aqui tem mais espaço pro posto abrir pra galera encostar caminhão, cara. Eu acredito que no futuro eles vão abrir. É... Asfaltar, né? Asfaltar. Beleza, amigo? Então, mostrei no outro vídeo. Vou mostrar novamente. Graxa nova, tampinha nova. Tá vendo? Tá sujo. Eu vou lavar aí pra tirar isso aí. Essa sujeira de graxa que os meninos não arrumam pra mim. Tá vendo? Olha aí. Tampinha nova. Graxa nova. Pelo menos uma vez por ano, galera. Esse eixo do meio, pra quem não sabe, tá começando a profissão. Ele rapa. Quando tá carregado, você vai virar. Ele rapa. Por isso que tá todo com o meio de pneu. Eu já vou trocar. Vou pôr oito. Já tô negociando aí. Então, como rapa e ele sai pulando, ele dá folga aqui, cara. Uma vez por ano, se erguei esse aqui no ar e balançar, ia dar uma folguinha aí de um dedo, cara. Às vezes. Se deixar muito tempo, né? Então, todo ano eu tô fazendo revisão. Troquei os rolamentos. Agradecer a BR Diesel. Que faz tudo. A gente chega lá, deixa o caminhão. Eu deixei o caminhão lá. Fui pro Brasil, cara. Voltei. Dali cinco dias. O caminhão tava todo arrumado. Que eu mandei. Mandei, não, né? Pra pedir, pra arrumar. Beleza, meu irmão? Ah, se quem não viu no outro vídeo, tá vendo? Aqui eu tenho que fabricar o trilho do trem. Com a minha madeira, com o meu martelo, com os meus pregos, tá? Eles não fazem nada no carregamento. Ontem eu cansei pra caramba, tá vendo? Essa madeira não é pregada. Mas essa daqui é pregada. Só os taquinhos. Pra calçar, pra não andar o trilho do trem. Então, essa aqui escapou. Eu vou tá pregando novamente aqui. Tá vendo? Ela escapou. Eu vou no banheiro primeiro, depois eu vou ajeitar. Só escapou uma que eu vi. Porque depois que aqui tem a... Por que as carretas nossas tem a madeira? Vocês perguntam. Não é todo de alumínio ou sualho? Pra, nesse caso, você usar o prego pra firmar a madeira. Então, por isso que tem a madeira. Bem explicadinho, né, galera? Esse paulandinho explica bem explicadinho. Agora, uma coisa interessante. No Brasil, a galera usa a catraca. Só que ela é fixa. Olha a nossa. Olha que maravilha, cara. Ó. E aqui, meus amigos, você pode pôr pressão aqui. Você pode pôr o teu peso em cima. Pra hora que aperta, ela não se move aqui, não. Tá vendo? Então, isso daqui, pra nós, é uma maravilha. Porque, às vezes, a carga tem... Tá vendo? Você pode andar a cinta pra lá e pra cá. O companheiro também carrega. Anda. Detalhe. A carreta dele é de ferro. Tá vendo? Chama combo. A parte de cima é alumínio. E aqui, ferro. E aqui, como neva e joga sal na rodovia, pipoca rapidinho. Essa é zero a bala dele. E já a minha é toda de alumínio. Tá vendo, galera? Então, a minha é bem mais cara. Chega a custar o dobro do preço. Uma que é toda de alumínio por uma de ferro. Sem contar o peso. Que eu ganho aqui, média de 2 mil libras. Que eu posso levar a mais de carga. Como o meu caminhão é bem pesadão, pra mim, conta muito isso. Tá bom? Deixa eu ir no banheiro. Já eu vou mostrar amarrando aí. Pô, deixei a luz acesa. Eu vou no banheiro ali, cara. Tô estourando, vou estar no banheiro. O banheiro ali, ó. Que é pertinho pra ir lá. Eu tava lá no fundão. Aí depois eu vou amarrar aqui. Meus amigos, eu fui no banheiro. Antes de eu ir lá amarrar a carga. Deixa eu mostrar pra você. Tá sol pegando aqui, né, cara? O Paulo tirou a camisa. Pensa com o calor que tá aqui. Eu dormi com o meu ligado. Eu fui dormir. Ele tava com 9,5 de média. 9,5 milhas por média por galão. E daí ficou 10 horas ligado, cara. Faz 10 horas que eu tô aqui. Agora que ele beirou minhas horas. E baixou pra 9. Então, se você dormir com o caminhão ligado, rouba a média. Porque agora pra mim, eu vou sair, ó. Ó quantas milhas eu andei ali de Orlando até aqui. Eu tô no estado Cânceres agora. 818 milhas. Dessas 800, 500 foi vazio. E eu tô indo lá pra Los Angeles. É longe, cara. Falta mais de 2 mil milhas ainda, tá? Então, só pra vocês verem que dormir com o caminhão ligado rouba a média. Mesmo assim, tá excelente. Eu tô fazendo 9 carregado com 80 mil libras, que é o nosso peso máximo. Aí, meus amigos, coloquei as cintas, tá vendo? Agora tá todo amarrado. Isso aqui tem corrente. Todo amarrado. A cinta não precisa pôr o prastinho, porque o ferro é bem redondo, sabe? E não tem nada que vai cortar ele. Beleza? Coloquei uma roupa de ontem usada. Por quê, galera? Ó o calor. Se você trabalha 10 minutos aqui no sol, é derreter. Beleza? Mas hoje, depois, mais tarde, eu vou tomar banho. Falta só eu pregar essa madeira aqui, ó. Acompanha comigo aqui. Amigo, olha aí. Quando eu falo de fazer manutenção onde você mora, que é mais barato, às vezes a pessoa fala, ó, o Paulo tá fazendo propaganda mecânica. Olha aí. O senhor tá com uma criança. Tá com uma criança no caminhão. Ó, americano. É uma empresa americana. Pereza, que tem vários caminhões ainda, hein? Não sei se tem mecânica própria. Tá ali, ó. Quebrou. Agora ali, aqui tá um calor ali fora. Quando o caminhão quebra, eu tenho que desligar o caminhão, talvez. Não sei o que é o B.O. lá, né? E fica tudo mais difícil. E o rapaz tá andando ali com a criança no caminhão ainda, cara. Não sei se a mulher tá lá dentro. Então, dificilmente o meu quebra na estrada, assim, de ficar parado na rodovia. Porque eu tô com a manutenção de... O meu caminhão... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Hoje, eu já tô andando mais de duas horas e meia hoje. Mantendo a minha média carregada com 80 mil libras. Com 8 milhas, ponto 9. Por galão. Tá? Excelente essa milhagem. O caminhão bem rodado. Olha lá. 930 mil milha. Beirando um milhão de milha. Nenhuma luzinha acesa no painel. Não tem B.O. com DF. Com o sistema do Arla aí do Brasil. Graças a Deus. Manutenção em dia. É o que eu falo, galera. É o que eu falo. A BRD está fazendo o Flush. Que é o Flush. É a limpeza do sistema. Se eu não me engano, é 700, 800 dólares lá. Você pode fazer uma vez cada um ano e meio. Ou um ano. Ou dois anos. Eu tô fazendo uma vez por ano essa limpeza. Que nunca vai ter luzinha acesa do DF, que é do Arla. Que é o que a galera fala que incomoda. Ah, esses caminhões novos incomodam a luzinha do Arla. Incomoda porque você não faz manutenção. Tá bom, meus amigos? Companheiro dormindo ali de dia. Bora lá. Bora lá então, meus amigos. Nós estamos aqui no Arkansas. Muita lavoura. Muita agricultura. Aqui passa tornado, hein, meus amigos. Aqui o Fih chora, mas não vê. Ó. O cara entrou devagar ali, ó. Nós já sai pra esquerda. Entendeu? Pra não diminuir a velocidade. Beleza, meus amigos? Aqui é assim o sistema. Arrependedor de caminhão novo aí, ó. Internacional. Outro quebrado. Tô falando. Outro quebrado aí, ó. Tá quebrado. Tá quebrado. Olha aí, meus amigos. A polícia, ó. Sai da faixa da direita. Quando tá a polícia pegando, não passa na beira que ele larga. O cara vem atrás de você. Olha aí. O xiripoca tá piando aqui no Arkansas. Ah, xiripoca tá piando, meus amigos. Os homens tá nervoso, os homens tá nervoso, tá nervoso. Vai pescar. Bem-vindos a Oklahoma. Nós vamos almoçar em Oklahoma, meus amigos. Pra quem não conhece aqui, passa muito o tornado. Olha aí o que eu falo da manutenção. Eu tô falando, cara. Já passou, já passei mais de cinco caminhões quebrados aí na rodovia. Ó, do Walmart, hein, cara. Caminhão tudo novo do Walmart, ó. Tá vendo? Já foi pro abraço o caminhãozão, tá vendo? Aqui, toda entrada de estado tem a balança. E tá acusando que tá aberta. Tá aberta! Tô falando! Meus amigos, a balança tava pegando todo mundo em Oklahoma, cara. A Paulão passou batido, beleza? Tô com o almocinho aqui. Deixa eu mostrar. Ah, mas o almocinho tem que preparar a minha salada ainda. Olha, isso aqui é bistequinha de porra, galera. Não é abóbora não, viu? Não se enganem. E o tamanho da criança. Não cabe nem na panelinha minha. Vai vendo. Paulão, pra trabalhar é um gatinho. Mas pra comer é um leão. Vou deixar a fazenda aqui enquanto eu começo. Qualquer coisa eu deixo ela pra depois ir pra janta, sabe? Então, galera, esse é o almocinho nosso humilde almoço aí, ó. Batata eu cozinhei com o caminhão dirigindo. E essa carne foi feita com o caminhão dirigindo. Paulão é cozinheiro. Olha como é que é prática a salada pra nós. Não precisa lavar. Olha aqui. Precisa arsada, né? Aqui já vem o tempero. Olha aqui. Não. Tudo é prático pra nós aqui pra ganhar tempo. O tempo é dinheiro. Não precisa lavar, não. Até hoje eu nunca vi ninguém falar que achou algum bichinho na salada. Olha aí. Já vem picadinho a alface. Ó. Aí você joga o temperinho aqui, cara. Pensa numa delícia o tempero. E já tá. Esse é o almoço nosso aí. Deixa nos comentários, tá bom. Mico, como eu faço pra lavar essa panelinha aqui, ó. Eu deixo ela com água de molho, ó. Tô fervendo a água. Entendeu? Eu fervo bem. Depois eu limpo com papel ou toalha. Agora que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu vir no claro. Eu tô parado no estacionamento de um cassino, galera. Estacionamento de um cassino. Tem vaga pra caminhão. Eu vou já pra galera vir gastar. Não sei se vai dar pra ver. Meu dedo tá roxo e cabeçudo. Olha aqui. Hoje de manhã, enquanto tava no rapidinho, né? Dá pra ver? Quando tava no rapidinho, cara. Eu fui apertar as correntes e me morder o dedo. Tá roxo. Tá todo roxo, cara. Pensa numa dor. Entendeu? Deixa eu pôr aqui e ver se dá melhor. Aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor. Nossa, mãe. Ó. Olha aqui. Tá todo roxo, meus amigos. Tensa numa dor. Tensa numa dor. Paulão gritou de dor, gemeu. Mas fazer o quê? Então acontece as coisinhas com a gente também, tá vendo? Não é fácil não, galera. A vida do caminhoneiro é isso aí, ó. Fora de casa e... Nossa, mãe do céu. Tá doído. Ainda bem que eu vou descarregar só daqui dois dias. Eu não tô aguentando nem encostar nele. Seguimos viagem aqui, meus amigos. Caminhão em perfeitas condições, sem nenhuma luzinha acesa. Tudo em ok. Hoje eu andei aproximadamente 450 milhas. Vai dar exatamente aí 700 quilômetros. Aqui tá o mapa onde eu estou indo, ó. Tá vendo? Eu queria ver se eu chegava hoje em Albuquerque, mas não vai dar tempo. Vou parar pra tomar banho agora nessa bandeira alaranjada aqui. Essa bandeira alaranjada aqui na frente, ó. Aqui eu vou estar parando pra tomar banho. As vaquinhas. As vaquinhas. As vaquinhas, meus amigos. Bora lá, criançada. Levantem-se do sofá. Aqui é pura fazenda, galera. Eu já tô quase saindo de Oklahoma e entrando no estado do Texas, viu? Quase. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta. Por de sério. Ela vem de incutenta. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta. Por de sério. Criançada que imitar o Paulandim, marcar no Instagram, eu tô repostando. Tá vendo aqui, meus amigos? É pura fazenda, cara. Fazenda em cima de fazenda aqui, cara. Coisa mais linda do mundo. Lembrando vocês que eu tô vindo do Alabama pra Los Angeles. Nada de pedágio. E levei um tchau, tchau, tiquitita aqui, ó. Tchau, tchau, tiquitita. Tchau, tchau, tiquitita. Tchau, tchau, tiquitita. Tchau, tchau, tiquitita. Ó, dei sinal de luz pra ele entrar. Vamos ver se vai agradecer. Geralmente ele agradece. Quer ver? Olha lá, vamos ver. Vamos ver. E esse aqui não tá de bom humor hoje. Não agradeceu. Quando ele agradece, ele apaga as luzes da carreta ali atrás, sabe? Ele pisca ela, né? Mas tá valendo, tá valendo. Bora lá. Então é isso aí. Eu vou parar aqui na frente, tomar um banho, abastecer. E o meu caminhão, a média, tá muito boa. O tanque não tá precisando abastecer. Na verdade, eu vou abastecer pra ganhar o banho, né? Olha pra vocês verem ali a média. Não sei se tá pra ver aí. 8,5, meus amigos, carregado. Ó, até hoje. Aqui, ó, eu andei 1.396 milhas. Lá de... De Orlando, na verdade, até aqui, né? Dessas 1.400 milhas aqui, 500 foi vazio. Mas a média tá excelente. Por quê? Quando eu durmo com ele ligado, me rouba a média, cara. Eu já vi isso. Me rouba a média pra caramba. E eu tô deixando aqui, pautorar aqui. Vocês veem a média do caminhão. Mesmo assim, tá excelente. Porque eu tô carregado com... Eu tô carregado com 80... 80 mil libras, galera. Sabe o que é 80 mil libras? É o peso máximo nosso aqui nos Estados Unidos, tá? É o peso máximo. Então tá excelente o meu caminhão. É... Eu tô usando aquele produto nano lá, né? O Bruno vai deixar aqui. É... A BRD está usando também. Então tá, galera. Tá toda em peso, põe nesse produto. Eu tô vendo diferença, tá? Vou tô mostrando aqui todo dia pra vocês. Tá bom, meus amigos? Meus amigos, lembrando vocês... Que tá faltando apenas sete dias para encerrar o sorteio legalizado da minha filha, Polenandinho. A minha linda. Beleza? Então bora participar. Igual eu sempre brinco vocês, galera. Só vem que participa. Já pensou na última semana aí? Serrano, você ir lá e levar uma moto e um assaveiro. Uma moto zero. Zero bala, galera. Ah, eu moro longe, né? Vamos pagar passagem, galera. De avião pra você e o acompanhante vim buscar. Tanque cheio e IPVA pago por um ano. Tá bom? E ela tá fazendo... Fiquem de olhos que agora no final ela tá sorteando o iPhone pra quem pegar o num premiado. Vários prêmios. Então fiquem ligados na rede social. Bruno, deixa o Instagram dela aqui. Beleza, meus amigos? Bora participar. Nossa família vai tudo redondinho. Pagando imposto. Tudo certinho como manda a lei. Tá bom? Bora participar. Só vem quem participa. Paulão Perigoso tá lá na entrega. Vai mesmo. Paulão Perigoso pegar a asadura e entregar junto com ela lá. Se não der tempo de eu chegar, a minha esposa e ela e a Fabiana Landinho vai entregar o prêmio pessoalmente pra você. Mas pra você ganhar, tem que participar. Bora lá. Beleza? Já vou parar aqui no posto. Paulão tá, vai tomar uma ducha, né? Tomar uma ducha esperta aqui. Só benção, meus amigos. Sete dias aí pro sorteio. Meus amigos, parei pra abastecer. Tá vendo lá na placa? O diesel é o verde. A gasolina é o vermelho. O diesel tá marcando na placa 3,59 a vista. Com o meu cartão de desconto, tá 3,20, galera. Qual cartão que eu tô usando nesse posto? T-C-S. T-C-S, tá? Eu uso dois cartões. Então, aqui, nesse cartão, tá... Tá bem barato o diesel, tá? Beleza, amigo? Paulão tá checando tudo aí, ó. As correntes. O que manda é essas cinco que tá na frente aqui. Porque aqui, se der alguma freada brusca, vai tudo lá em cima do caminhão. Então, tem que ter maior... Ó, já reapertei essas correntes aí. Mais de seis vezes, tá? Por quê? Porque ela laceia, cara. Ela laceia. Essa daqui tá puxando pra cá. E as quatro de lá puxando pra cá. E tem uma no meio. É claro que puxando pra trás pra evitar uma freada brusca ir lá pra frente. Tá bom? Aí, essas aqui tá solta só... Só nessa cinta aí, ó. Aqui, escapou uma, ó. Olha aí. Como tem que ficar cuidando. Se a polícia me pegar, do jeito que tá assim, frouxa aqui, ó. Ela tem o direito de me dar uma canetada. Por que que não pode bater com o pé nem com a mão aqui? Tem que bater forte. Porque com a mão você não vai sentir, né, cara? O martelinho, se bater cantando... Bater cantando mesmo. Ó. Beleza? Tá muito calor, cara. Calor, ó. Eu nunca vi tanto caminhão com pneu estourado na rodovia igual hoje. Tá? Só do pneu dianteiro. Eu passei uns três caminhões no acostamento que o pneu dianteiro estourou. Então, estoura muito pneu por causa do calor aqui. Tá bom, meus amigos? Informação demais, velho. Muita informação. Meus amigos, tô aqui no caminhão. Antes de tomar banho, eu vou dormir por aqui mesmo. Hoje eu não andei muito, não. Andei a média aí de 700 km. A minha carga não tem muita pressa. Que daqui lá são dois dias. E eu vou descarregar só daqui três dias. Já avisaram. Acho que é a máquina. Que eles pegaram uma máquina própria pra descarregar todo mundo de uma vez, né? Então, eu tô sem muita pressa. Tá bom, meus amigos? Aí eu vou bater uma salada aqui, ó. Essa saladinha já vem pronta, cara. É uma maravilha. Essa salada já vem pronta. E só joguei no prato aqui. Aqui, ó. Beleza? Então, eu vou bater um ranguinho aqui. Daí eu vou tomar um banho lá. Tá bom, meus amigos? O caminhão é bem espaçoso, cara. Graças a Deus, é gigante esse caminhão. Meus amigos, olha o tamanho desse banheiro. Não, vou mostrar pra vocês. Olha aí. Rapaz, tá parecendo um apartamento, cara. Olha aqui, pra uma kitnet, velho. Olha aí. Chuveirinho. É grande. Tem até florzinha pro chofer, meus amigos. Como eu sempre brinco com vocês. Tem gente que reclama. Olha aí. Tem gente que reclama. Olha aí. Deus castiga. Tô falando, tô falando. A tarde do Gênero, não. Capricha aí, meu irmão. Paulinho, tá só o Paulo Rabiola. A tarde eu dormi. Uma dádiva dos ninjas. Agora sim, meus amigos. Paulinho limpinho, cheirosinho. Vou dormir, galera. Vou encerrando o videozão aqui. Amanhã nós continua a luta. Tem mais dois dias de viagem. Vamos chegar lá. Tranquilinho, tá bom? Tô indo do Alabama pra Los Angeles, Califórnia. Tá bom, meus amigos? Fui. Amanhã tem mais, meu irmão. Fica com Deus aí. Tchau.